Fala galera, beleza? Como é que estão vocês aí, nossos queridos concurseiros? Por aqui tá tudo certo, mas naquele ritmo frenético de quem tá buscando a sua aprovação. Então a gente vai falar aqui hoje um pouquinho sobre o concurso que tá chegando aí, já tá batendo na porta, ano novo, vida nova, novos concursos, novas possibilidades e agora a gente tá buscando por um lugar aqui como agente socioeducativo. Eu sou a professora Careisla e eu tô aqui nas específicas contando com você pra estudar junto comigo. Então vamos lá. Gente, eu quero fazer um apanhado geral aqui em relação à adolescência primeiro, né? Se nós estamos pleiteando aí um lugar enquanto agente socioeducativo, a gente precisa conhecer minimamente aí de como é que funciona esse mundo do adolescente pra que a gente consiga trabalhar com esse público falando a língua do nosso concurso, ok? Então vamos lá pra gente conseguir gabaritar. Vambora, gente. A ideia da adolescência como a gente conhece hoje, né? Como nós estamos acostumados a ver, ela nem sempre foi assim. É uma ideia relativamente nova, né? Ali em meados da Revolução Industrial as coisas começaram a mudar. Mas antes disso, a criança e até o adolescente, eles eram vistos como adultos. Só que adultos menores, adultos em miniatura. Na literatura vocês vão ver muito essa expressão, adultos em miniatura. Porque não existia todas as leis que existem hoje, todo o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Nós sabemos que o ECA é bem novo e bem jovem, né? Nosso estatuto é de 1990, entre outras leis que chegaram pra poder garantir os direitos da criança e do adolescente. Então, eles eram vistos dessa forma. Só que a partir da Revolução Industrial, passou-se a verificar esse público com um outro olhar, de uma forma um pouquinho diferente. Porque nós passamos a vivenciar experiências em ambientes que, opa, peraí, esse ambiente aqui não é adequado pra essa criança estar, pra esse adolescente. Embora, embora, no sistema trabalhista, eles ainda estavam e estão inseridos, né? Hoje a gente conhece como trabalho infantil. E aí a gente, né, é outra história, mas a gente vai chegar lá. Nessa época eles trabalhavam como trabalham hoje ainda, né? Só que hoje já vistos aí pela ótica da lei. E na época não, não existia. Então, a partir da Revolução Industrial, outros ambientes foram se formando. E essa criança, esse adolescente, foi começando a ser visto de uma maneira um pouco mais infantilizada, como alguém que estava ainda em desenvolvimento, tá? Então, essa ideia, ela é relativamente nova. Uma ideia de adolescência enquanto construção, que eu coloquei aqui pra vocês. Porque a adolescência enquanto construção, considera o adolescente não só nos seus aspectos físicos, biológicos, emocionais, mas também no ambiente que esse adolescente está inserido. Então, a adolescência, ela é uma construção contínua, ainda hoje, tá? Mas foi nessa época mesmo da Revolução Industrial que a coisa começou a ficar bem mais separadinha. A gente tem um nome, que eu coloquei até em vermelho, né? Jean Piaget. O Jean Piaget, ele dividiu o desenvolvimento humano em algumas etapas, em algumas fases. E é super importante, porque Piaget está aí em toda a literatura, no que se refere à criança ou adolescente. Porque ele fala do desenvolvimento humano e traz os períodos operatórios, operatório concreto, um pouquinho antes, entre os 7 e 11 anos de idade. E o que nos interessa aqui, o período operatório formal, que vai aí, depois dessa idade da adolescência, entre os 12 anos, até o final aí da vida. E ele traz que essa é uma etapa, essa que nós estamos tratando aqui da adolescência, é uma etapa de uma linguagem um pouco mais abstrata, um pouco mais figurada. Esse adolescente, esse indivíduo, nessa idade, nessa fase, já consegue fazer algumas operações um pouco mais complexas. E aí ele consegue fazer algumas analogias, ainda que ele tenha um idealismo muito pouco prático, ainda que ele veja as coisas sob uma ótica simplista, mas ele consegue fazer alguns, trazer alguns conceitos um pouco mais lógicos, né? Piaget fez, inclusive, gente, um experimento. Em alguma parte da literatura, vocês vão ver isso. Ele trouxe um experimento de um pêndulo, onde ele colocou aí as idades diferentes, as pessoas, os indivíduos, no período operatório concreto, no período operatório formal, para poder trabalhar através desse pêndulo. E aí, com diferentes experiências, no sentido de colocar uma corda um pouco... É um pêndulo mesmo, tá, gente? Na prática. Uma corda um pouco mais longa, uma corda um pouco mais curta, e aí um peso diferente na ponta, um peso maior, um peso menor, para que fosse observado como esses indivíduos fariam para poder... Fazer aquela analogia, né? Que a corda um pouco mais longa, talvez fique um pouco mais lento. A corda um pouco mais curta, talvez eu consiga manipular um pouco melhor esse pêndulo. Então, através dessa experiência, foi possível verificar que o período operatório formal é um período de operações mais complexas, que é essa fase que nós estamos lidando aqui com o adolescente. A adolescência, gente, hoje, né, já é vista como um fenômeno psicossocial. O que que isso significa? Que não é uma única via, não é uma única forma de se desenvolver, não há uma única forma de se desenvolver. O adolescente, ele consegue fazer essas operações mais concretas, ao mesmo tempo que ele ainda está em formação para outras operações e ele ainda não é capaz de atingir. Então, ele é uma composição do seu ambiente, do seu seio familiar, da educação. Ele é uma composição de várias, várias coisas ali que circundam ele. Então, o fenômeno da adolescência, ele não pode ser visto por uma única ótica, ok? E vamos ter isso em mente. E a gente tem alguns fatores a considerar quando a gente fala dessa ótica da adolescência. Hereditariedade seria a primeira delas, né, o primeiro deles, dos fatores, porque traz aquelas características que são repassadas de geração para geração. Então, a gente sabe que, pela hereditariedade, nós conseguimos verificar o próprio desenvolvimento físico, a maturação e até algumas doenças, algumas síndromes, né, algumas questões mais psíquicas. O crescimento orgânico, né, que é esse que é mais visível, que a gente consegue verificar com mais tranquilidade. A maturação neurofisiológica, gente, se trata dessa capacidade cognitiva de aumentar ali a complexidade daquelas operações do adolescente. E a dimensão sócio-histórica é extremamente importante, né? Como eu citei a Revolução Industrial, a gente tem toda uma história por trás do adolescente, da vivência do adolescente, como é vista hoje. Então, essa dimensão sócio-histórica e cultural traz pra gente a ideia de que determinados ambientes onde esse adolescente se desenvolve vai ditar algumas regras ali sobre a vida deles, ok? Gravem isso, porque no sistema sócio-educativo isso é muito importante. Vamos lá. E aí, gente, nosso primeiro ponto, assim, extremamente importante é ver, ver mesmo, verificar a adolescência enquanto algo diferente da puberdade. Existem muitos escritos, né, a literatura traz muito isso sobre essa diferenciação, mas nós ainda conseguimos enxergar a adolescência equiparada com a puberdade. Em algumas situações, vai acontecer na mesma época? Vai. Mas não podemos ver como sendo uma mesma coisa, senão a gente não vai conseguir ver essa diferença nos nossos textos ali na hora da prova. Tem algumas palavrinhas que são chaves e aqui a gente tá pra algumas dicas, né? Então, vamos lá. Pra Organização Mundial da Saúde, adolescência é o período que é compreendido entre os 10 e os 20 anos de idade. Mais especificamente, 19 anos, 11 meses, 29 dias. Mas entre 10 e 19 anos, 11 meses, 29 dias, a gente tem a adolescência pra Organização Mundial da Saúde, que é uma das primeiras coisas que nós devemos verificar quando se trata do período da adolescência. Isso é muito cobrado na prova. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a nossa literatura chave, né, pra isso que nós estamos fazendo aqui. Vai entre 12 e 18 anos de idade, né, vai ser a definição que o ECA traz pra esse período da adolescência. Então, muito importante que a gente faça essa diferenciação, tá? Pra gente não dar bobeira aí na hora da prova. O período do desenvolvimento, né, da transição entre a infância e a vida adulta é esse, conhecido como adolescência. Tanto pra Organização Mundial da Saúde, quanto pro Estatuto da Criança e Adolescente, quanto pra gente também, né, que a gente vê aí no dia a dia. Mudanças físicas, psicológicas e comportamentais são óbvias, óbvias nessa fase da vida. E existe uma subdivisão, segundo a OMS, segundo a Organização Mundial da Saúde, que vocês também vão ver aí nas nossas referências, tá? Adolescência inicial, adolescência média, adolescência final. Na adolescência inicial, a OMS coloca como sendo uma maturação mais física, algo mais da transição mesmo fisiológica e a gente consegue identificar essas mudanças na adolescência inicial. A adolescência média é muito mais focada nas questões sexuais, no despertar pra esse mundo, né, pra esse interesse de pares. E a adolescência final seria o período onde esse adolescente já jovem tá aí muito mais preocupado com o mercado de trabalho, com a sua formação, com seus projetos de vida futuros. Então, essa divisão é importante a gente ter aí muito bem distribuída na nossa cabecinha pra poder fazer a nossa prova, tá? Então, vamos fazer essa diferenciação. Se a adolescência é esse período aqui, é, né, essa subdivisão bem clara, a puberdade, então, seria o quê? Seria o período onde os sinais de amadurecimento sexual, eles já estão despontando, despontando, perdão, normalmente, entre 12 e 14 anos de idade, a gente tem nos meninos essa maturação. Pode vir antes? Claro que pode vir antes, tá? Se vier depois, aí já é algo a se preocupar um pouco mais. Mas se vier antes, em torno aí dos 9 anos de idade, ok, tudo bem, tudo certo, porque tem mesmo de pessoa pra pessoa, de indivíduo pra indivíduo, essa diferença, tá? Nas meninas, entre os 10 e os 13 anos de idade, pode ser que comece em torno dos 8 anos, né, um pouquinho mais precoce, e é importante salientar novamente que se for após os 13, é um ponto, né, amarelo aí pra gente poder se preocupar com esse indivíduo. Aspectos biológicos, né, que tem muito mais a ver com a puberdade, a gente tem aí esse crescimento na altura, no peso, você vê aí o seu irmão, o seu sobrinho, o seu filho, com 8 aninhos, depois você vê com 12, completamente diferente, né, você vê com 10, depois com 13, dá uma diferença importante, então o crescimento mesmo biológico, ele é muito observado nessa fase. As mudanças nessa proporção, o formato do corpo vai se alterando, vai mudando um pouquinho, até porque a gente sabe que na puberdade a maturação sexual acontece, então os órgãos, eles vão se desenvolvendo, né, nessa fase, e existe aí, como eu acabei de citar, a maturação sexual. A maturação sexual, ela vem muito acompanhando essa mudança nas proporções do corpo, do infantil, agora para o adolescente, barra, quase adulto. Bom, nos aspectos psicológicos, é importante a gente lembrar o quanto a adolescência traz oscilações de humor, as reações emocionais, elas ficam um pouco mais intensas, e aí, em alguma medida, a gente chama de exagerado no senso comum, mas, são intensas mesmo, é próprio desse, desse período, dessa fase, a gente precisa lembrar, gente, que junto com a maturação sexual, vem aí a questão dos hormônios, então, essas oscilações, elas são comuns nessa fase da vida, então, alguns episódios de descontrole vão existir. Eu sempre prezo aqui, tá? Pela observação daquilo que é exagerado, ok? Então, a gente tem que, é normal, esse descontrole, mas é preciso entender que a fase da adolescência também traz alguns transtornos um pouco maiores. Quando a gente fala dos aspectos psicológicos, é muito importante lembrar que a fase em que mais despontam alguns transtornos é aí em torno dos 14 anos de idade. Na verdade, 50% dos transtornos mentais, emocionais, vão surgir nesse período entre os 14 anos de idade, é um pouco mais incomum transtornos psicóticos, mas outros mais leves vêm em torno dessa idade despontando e mostrando pra gente que pode ter algo que não está dentro do padrão da normalidade. E é preciso olhar por isso, tá? Então, as reações emocionais, elas são intensas, são oscilantes, mas vamos observar aí tudo que for do exagerado, ok? A interação, né? As mudanças cerebrais, os aspectos culturais vão aumentar esse desejo, essa busca por experiências novas. É um momento, é um período em que esse indivíduo está aprendendo e o que ele quer é isso mesmo. Ele vai passar por algumas experiências talvez até extremas, extremamente negativas ou extremamente positivas na ótica dele mais necessárias pra ele naquele momento. Então, o adolescente vai considerar as situações mais rotineiras como tédio. É uma palavra muito comum, inclusive, na boca dos nossos adolescentes. E vai acontecer mesmo de, em alguma medida, eles quererem vivenciar coisas novas, né? Esse convívio com a família é que a gente, né? No período adulto a gente já está mais acostumado é algo bastante maçante, tedioso pro adolescente. Normalmente, ele vai querer buscar a sua tribo, outras experiências, ele vai querer vivenciar aquilo que outras pessoas na faixa etária dele estão vivenciando e estão colocando como algo muito positivo. Então, ele vai buscar isso, ok? Por isso, a busca pelos pares também que a gente vai ver daqui a pouco. Acontece muito, gente, nessa fase a oposição a qualquer coisa que não seja parte da sua geração. Então, a oposição aos pais, às outras gerações passadas, né? Que eles costumam chamar de cafona, né? De outras palavras, mas o adolescente é uma fase, né? A adolescência é uma fase muito bonita no sentido da busca, tá? Então, a gente precisa ver como faz parte deles essa busca por uma identidade. E é claro, se nós olharmos para trás, a gente também foi adolescente. Então, é importante a gente lembrar como essa busca formou aquilo que a gente é hoje e nos trouxe aquilo que nós conhecemos hoje. Então, vamos lá. Eu trago essa perspectiva psicanalítica dentro dos aspectos psico, né? Da adolescência porque provavelmente aí na nossa literatura, na nossa literatura, nas nossas referências bibliográficas, para concursos no que se refere à criança e adolescente, a gente vai ver muito esse nome aí, esses nomes, Aberasture e Knobel. Aberasture, a gente coloca que é a fase mais importante da vida porque é a fase que molda algumas questões, algumas situações que vão perdurar, que vão perpetuar aí até o final da vida desse indivíduo, e Knobel coloca essa fase juntamente com a síndrome normal da adolescência criada, né? Por Knobel como sendo um período normal, ok? Normal, porém, visto como uma síndrome, já que parece pegar aí todo mundo que passa por essa fase, por essa idade e que acaba sendo visto como algo talvez até patológico dependendo da reação, das reações que vem com as características. E que características são essas, tá? Busca por identidade, é a busca de si, né? E de uma identidade, moldar uma identidade é importante para eles nessa fase. A separação progressiva dos pais, quando eu coloco inclusive que essas situações rotineiras são complexas para o adolescente, a gente está falando também disso, né? Devagarzinho vai se separando aí dos pais, né? Esse indivíduo já vai criando uma certa autonomia e vai mostrando a que veio, ok? A tendência é sempre grupal, eu busco por uma tribo, eu busco por um pertencimento, tá? A necessidade de intelectualizar, de fantasiar nesse período ela vem surgindo, as crises religiosas ocorrem principalmente quando o seio familiar puxa mais para um lado e aí esse adolescente não, eu quero viver outra experiência, eu quero conhecer uma outra possibilidade, as distorções do espaço-tempo, contradições sucessivas da manifestação da conduta, ora é assim, ora é de outra forma, ora é assado, a atitude reivindicatória perante a sociedade acontece bastante dentro dessas flutuações de humor também que tem no período da adolescência e claro, a evolução sexual ocorre justamente nesse período, então, aberasturic nobel são dois nomes importantes, muito importantes, eu coloco ali em vermelho a síndrome normal da adolescência para que a gente compreenda que tudo isso ocorre segundo aberasturic nobel e que é crucial para que o adolescente se desenvolva que ele passe por essas fases segundo essa literatura psicanalítica, então, eu coloco isso muito dentro dos aspectos psicológicos para a gente entender como se dão essas características no passo a passo e claro, né, esse sentimento de pertencimento que o adolescente tem é fundamental para ele enquanto sociedade enquanto parte disso esses membros desse grupo que eu disse antes que eles buscam identificação são pessoas importantes e pessoas com as quais eles moldam a sua própria sua própria conduta são modelos de identificação para o adolescente essa convivência com outros adolescentes é capaz de desenvolver neles, nesses indivíduos um outro olhar sobre o mundo uma determinada empatia porque, poxa, você passa pelo mesmo que eu nesse momento então, peraí, eu sou capaz de compreender eu sou capaz de me colocar nesse lugar então, eles trazem essa empatia para o processo grupal e acabam vendo as coisas de uma ótica um pouco diferente, né, eles começam a desenvolver alguns recursos para lidar com essas relações, gente, e é claro, a gente não pode dizer que é só do positivo a gente precisa dizer também de um negativo que surge no processo grupal a gente tem aí as vivências do bullying da discriminação daquilo que é diferente daquele grupo então, eu busco um grupo por identificação então, se eu busco um grupo por identificação tudo aquilo que vem a ser diferente é preciso trabalhar com esse adolescente com esse indivíduo a necessidade de viver essa diversidade de compreender essa diversidade porque senão a tendência é que aquilo que é diferente não seja inserido no meu grupo ok? no grupo são ensaiadas algumas habilidades necessárias para a vida social e aí é claro, né que se a gente está falando dessa empatia dessa nova perspectiva de enxergar o mundo tanto no positivo quanto no negativo são habilidades sendo desenvolvidas para que a gente compreenda a vida de uma outra forma e daqui a pouco inclusive a vida adulta de uma outra forma bom vamos lá então vamos gente na nossa na nossa síntese eu vou trazer algumas pequenas dicas algumas coisas para que a gente consiga verificar para que a gente consiga analisar como é que vai se dar o nosso processo de estudo para que a gente compreenda essa fase da adolescência por completo para que a gente consiga identificar ali nas questões da nossa prova o que a gente viu afinal o que a gente sabe sobre esse período o que a gente vai focar então vamos lá dica número 1 a gente vai focar nas definições etárias lembra aí organização mundial da saúde estatuto da criança adolescente a maturação biológica ela vem na idade x y z na menina no menino então vamos fazer essas definições etárias buscando identificar as características biológicas em cada uma dessas fases vamos dizer dessa diferença entre adolescência e puberdade e enxergando a puberdade como aquelas reações fisiológicas aquelas mudanças físicas inevitáveis nesse período mas entendendo que nem sempre adolescência e puberdade vão ocorrer aí no mesmo no mesmo período no mesmo nível no mesmo patamar tá são coisas diferentes essa construção social da adolescência é importante entender porque pós-revolução industrial acontece um novo olhar sobre esse período da adolescência como essa adolescência vem se construindo socialmente que lugar é esse que esse adolescente vem ocupando tá fatores de risco ao adolescente fatores de proteção ao adolescente a gente vai falar um pouquinho do sistema de garantia de direitos e aí vai ser possível identificar isso também esses fatores de proteção eles podem ser individuais eles podem ser familiares e eles podem ser sociais assim como os fatores de risco também em que medida o próprio adolescente de maneira individual se coloca nesse lugar de risco em que medida a proteção familiar ou não coloca o adolescente em lugar de risco ou de fato acontece ali a proteção no seio familiar que estrutura é essa necessária de se ter para que esse indivíduo esteja de fato protegido segundo as leis e segundo a necessidade também que ele tem dessa proteção a gente está falando aqui gente de pessoas que estão como o próprio ECA traz em condição peculiar de desenvolvimento a gente está falando de pessoas que não estão prontas para algumas operações e já estão muito mais amadurecidas para outras então é preciso entender essas limitações e essas potencialidades desse período e esses fatores podem ser sociais também quais são as políticas públicas que nós temos que atendem a essa necessidade de que forma a socioeducação se dá socialmente falando de que forma isso impacta ou não a vida desse adolescente que eu estou ali próximo dele tá então é importante demais que a gente enfoque a nossa dica primeira é essa gente sem ter a noção do que se trata a adolescência que período é esse que faixa etária é essa porque para o MS é de uma forma para o ECA é de outra isso é muito importante sem entender essa parte é muito possível que a gente não consiga entender o restante tá bom então vamos lá e aí a gente chega no nosso sistema de garantia de direitos quando nós falamos em estatuto da criança e do adolescente por exemplo né que é uma lei que a gente precisa conhecer amar querer adorar se a gente quer fazer parte dos meios que tratam com criança e adolescente a gente precisa disso ok então o estatuto da criança e adolescente é crucial e para isso que nós estamos fazendo aqui para o nosso concurso agente sócio-educativo e tudo que tem a ver com o sistema sócio-educativo também o sistema de garantia de direitos que é a lei 13.431 é uma lei de 2017 ela traz então tudo que ela traz é importante para a gente assim como tudo que o ECA vai trazer é importante para a gente também e a gente sabe a linguagem da lei é uma linguagem muito específica só que tem alguns pontos que são importantes de serem lembrados porque são pontos comuns na maior parte das provas que trazem esse tema tá e o que que eu destaco nessa lei gente as disposições gerais é muito importante que a gente conheça as formas de violência tá segundo o sistema de garantia de direitos porque nós vamos trabalhar as questões relacionadas ao adolescente aos direitos do adolescente aos deveres também mas a gente vai focar muito nessa convivência como fazer para que isso seja algo evolutivo para o adolescente então se a gente tá falando de pessoas em condição peculiar de desenvolvimento a gente tá falando de pessoas que precisam serem protegidas num primeiro momento ok e também responsabilizadas é claro dentro das normas dentro das regras dentro do possível para a faixa etária é muito importante no sistema socioeducativo a gente ter foco na responsabilização do adolescente então as disposições gerais são muito importantes tá a gente precisa focar aí nas formas de violência dos direitos e garantias que esse indivíduo tem perante a lei da integração das políticas de atendimento como funciona essa rede como trazer para a vivência desse adolescente desse socioeducando essa realidade das políticas públicas em formato de rede porque ele não precisa só da saúde ele não precisa só da assistência social ele não precisa só da educação ele precisa aí de todo um sistema que garanta esse direito então na nossa lei é importante demais que a gente entenda essa integração como ocorre tá e o sistema de garantia de direitos numa geral seria o que a articulação e a integração de instituições de instâncias do poder público como eu citei as políticas públicas na aplicação de alguns mecanismos que vão promover defender e controlar a efetivação dos direitos da criança e do adolescente isso em todos os níveis federal estadual distrital municipal isso vai efetivar as normas do ECA vai trazer realidade vai tirar do papel as normas do ECA a partir da promoção da defesa e do controle tá essas palavrinhas gente que eu coloco em vermelho é pra gente de fato estudar compreender e entender de que lugar elas vêm ok e aí eu vou trazer elas pra vocês em seguida e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então a gente tem a divisão Sistema de Garantia de Direitos Em três eixos principais, tá? Promoção, defesa e controle Conforme eu já coloquei Então, vamos lá. Na promoção, quem é que a gente tem? Na promoção do sistema de garantia de direitos, tá? Na garantia dos direitos da criança e do adolescente, o que a gente tem? Os serviços, os programas, a política pública de atendimento dos direitos humanos da criança e do adolescente, de execução das medidas de proteção, né? Pra criança e do adolescente e da execução das medidas socioeducativas, tá? Que são aí conhecidas por nós do sistema socioeducativo. E quem é que faz essa promoção? Quem são esses órgãos, essas pessoas, esses indivíduos? Assistência social, a saúde, os conselhos tutelares, o próprio serviço de medidas socioeducativas, e aí a gente fala de meio fechado, de meio aberto, né? Com LA, PSC, liberdade assistida e prestação de serviço comunitário. O serviço de medidas presta, então, faz essa promoção do direito da criança e do adolescente, assim como a integração entre a rede, como eu citei antes, tá? A defesa, quem é que faz essa defesa, gente? A garantia do acesso à justiça e defesa dos direitos. A vara da infância e juventude, por exemplo, é um exemplo claro pra nós aí. Os conselhos tutelares também, as procuradorias, o Ministério Público, o sistema de justiça em geral, faz a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Quem é que faz o controle, então, né? Se um promove e o outro defende, quem é que controla tudo isso? A paridade da participação de órgãos governamentais e de entidades sociais na elaboração dessas políticas públicas que eu citei, que garantem os direitos da criança e do adolescente. Quem é que faz isso? Conselho de direitos, principalmente, eu coloco aqui como o primeiro, porque CMDCA, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. CMDCA, os tribunais de contas, outros órgãos também que controlam, que estão por dentro, que verificam como está a prestação desses direitos, né? Observação importante pra gente. O controle social é exercido soberanamente pela sociedade civil, através das suas organizações e articulações representativas, tá? Então, quando eu falo do Conselho de Direitos, por exemplo, né? Quando eu falo das pessoas que participam, eu estou falando de sociedade civil. Eu estou falando de pessoas como eu e você, que fazemos parte dos conselhos, que estamos dentro desse sistema, de alguma forma, nós que nos interessamos pelo sistema socioeducativo, pela proteção, né? Por todas as medidas de proteção aplicadas, a gente que se interessa pelo tema. Então, é possível que nós façamos parte aí do controle social sobre a garantia de direitos da criança e do adolescente. Com isso, é claro, eu foco na nossa dica número 2, no ECA. Lembra que eu falei antes, né? A lei, a lei do sistema de garantia de direitos e a lei do ECA, né? A nossa lei de 1990, do Estatuto da Criança e Adolescente, são fundamentais, tá? Então, eu ainda coloco aqui como foco no ECA, porque o ECA vem trazer pra gente as medidas socioeducativas também, assim como o nosso Sinase traz, né? A lei de 2594, ela traz o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, mas o ECA também traz as medidas socioeducativas que muito nos interessam nesse sistema. E aí, dentro do ECA, já que a gente tem aí uma lei gigantesca, nós temos aí no nosso canal, na Monster, a gente tem várias aulas, até com questões também, sobre o ECA. É muito importante, gente, que vocês foquem aí, procurem lá o nosso canal do YouTube, tá? Monster Concursos no YouTube. A gente tem monster.concursos no Instagram. Vamos lá procurar, vamos lá estudar com a gente, vamos lá fazer parte, faz perguntas, tira suas dúvidas, tá? Estamos aí à disposição. O ECA traz como pontos importantes aqui, pra que a gente compreenda o Sistema Socioeducativo, os direitos fundamentais da criança e adolescente, os fatores aí, como que funciona, né? Os fatores que trazem a prevenção, a política de atendimento em geral, né? Inclusive, se nós adentrarmos o Sistema Socioeducativo, a gente faz parte dessa política também. Quais são as entidades de atendimento da criança e adolescente? As medidas de proteção, a prática do ato infracional, tá? Como eu falei, o ECA é super importante pra que a gente compreenda o Sistema Socioeducativo. Os direitos individuais desse adolescente, as garantias processuais que esse adolescente tem. E eu destaco, é claro, as medidas socioeducativas pra gente, tá? Então, a dica número dois fica por conta da legislação, em específico o ECA. A gente não vai abandonar nenhuma outra, a gente tem aí o Sinase, que a gente precisa conhecer. A gente tem a lei, né, do Sistema de Garantia de Direitos, mas o ECA, gente, o ECA, como eu falei antes, tá? O ECA é o nosso caderninho de cabeceira, é o nosso livrinho ali pra ler antes de dormir, ok? Vamos lá, então. Se a gente tá trazendo todo um sistema que garanta direitos, é claro que a gente tem que dizer por quê. Então, a gente tem aí uma juventude que vivencia uma violência, uma desigualdade, classe, gênero, etnia. A gente tem uma juventude que necessita desse sistema, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? As dimensões do processo de exclusão social, como é que se dá? Quais são essas dimensões? Claro, gente, que são multifatoriais. A violência é um fator multifatorial por si só. Eu fui redundante, né? Desculpa aí. Mas a violência, de fato, é multifatorial, tá? A violência é um fenômeno multifatorial. E aí, a gente precisa trazer quais são as dimensões desse processo da exclusão, da desigualdade e da violência que ocorre. A dimensão econômica, a gente tem aí uma distribuição desigual de recursos financeiros. Inclusive, quando se vê dentro da própria política pública, nós temos políticas públicas que recebem valores diferentes pra que execute as suas tarefas ali. Então, a gente precisa de uma distribuição um pouco mais equiparada pra que nós tenhamos uma inclusão social, tá? No momento, estamos aí na dimensão econômica da exclusão. A dimensão sociopolítica também da exclusão social, ela se dá como? A não acessibilidade a uma representação pública, por exemplo. A intolerância social, a ausência da equidade, como eu coloquei aqui, a presença de alguns preconceitos que vão resultar na discriminação, na segregação desse indivíduo, desse adolescente, tá? Vamos ter em mente, gente, e aí a gente tá falando do sistema socioeducativo, foco, tá? Vamos ter em mente que, neste contexto, é preciso que nós possamos verificar de onde vem o ato infracional. Como é que nasce isso, né? Como é que esse indivíduo chega até lá? É multifatorial. A violência que ele provoca, a violência que ele sofre, que normalmente a que ele sofre é antes da que ele provoca, isso é também muito importante da gente compreender como se dá, né? Como é que se forma todo esse ambiente, todo esse contexto do ato infracional até chegar na medida socioeducativa. O contexto que a gente tá aqui, pra que a gente consiga um sucesso, né, no nosso processo de estudos pra gente socioeducativo, assim como pra outras funções dentro do sistema socioeducativo, ele exige que a gente verifique como é que se dá. Então, a desigualdade social é um tópico extremamente importante pra que a gente compreenda a segregação, tá? Que leva a esse contexto da violência, da discriminação, né, de todo o resultado que se tem. E culminando aí no ato infracional e num cumprimento de medida. Bom, também temos a dimensão subjetiva, cultural. Subjetiva mesmo, né, de um contexto naturalizado que, na verdade, talvez não deveria ter sido naturalizado e sim trabalhado através das políticas públicas. Essa trajetória pessoal que esse adolescente faz, eles vivenciam alguns sentimentos de não pertencimento a uma determinada sociedade, tá? Ele não se sente semelhante. Aí a gente coloca ali uma aspas pra poder entender que na visão do adolescente, nesse momento, ele não se sente parte, ele não se vê como igual. Então, a dimensão subjetiva e cultural da exclusão, ela passa por esse sentimento de não pertencimento. É o momento em que ele se vê junto ali com uma outra tribo que também não se sente semelhante, não se sente pertencente. Porque normalmente o sentimento é de uma exclusão, de uma expulsão do espaço comum, tá? Comum a todos. Então, essas dimensões são muito importantes da gente verificar, ok? Então, vamos lá. Passando aí adiante. Então, o que seria a violência afinal? Segundo a Organização Mundial da Saúde, que é o carro-chefe pra que a gente compreenda a legislação sobre violência, tá? O que que é, para a Organização Mundial da Saúde, a violência? É qualquer conduta que venha a causar algum dano emocional, diminuição da autoestima, ou também que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento do indivíduo. Pausa aí, estamos falando de indivíduos que estão em condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Lembra disso no ECA, tá? Ou também que vise degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Tudo aquilo que visa ditar uma regra de controle é visto como violência. Consiste no uso intencional da força física ou do poder real mesmo sobre aquele indivíduo, ou mediante ameaça contra si próprio ou contra terceiros. Lembrando do ato infracional, né? Quando eu ameaço terceiros, eu também me coloco em risco, eu estou nessa condição de pessoa em desenvolvimento, eu vou ter a consequência, eu preciso me responsabilizar, eu cumpro uma medida. Então, existe todo um contexto, todo um passo a passo, tá? Podendo estes, perdão, serem indivíduos, grupos ou comunidades que sofrem a violência e que também promovem a violência a esse indivíduo. Tá? Então, inclusive, gente, é importante que a gente foque nessa coisa do poder, do poder real, porque quando nós tratamos, por exemplo, de abuso, a gente está falando de poder sobre o outro, né? A capacidade que eu tenho de abusar necessita que eu tenha algum tipo de poder sobre aquele outro indivíduo, tá? E aí a gente traz, é claro, as tipologias da violência como a dica número 3. Se a gente não tiver em mente quais são os tipos de violência e principalmente a nossa orientação sobre o que é aquilo, a gente não vai conseguir identificar na nossa prova, que provavelmente vai cair algo nesse sentido, tá? E aí a gente não vai conseguir ter uma visão exata. Quando a gente fala de violência física, eu acho que é muito mais comum, né? A gente conseguir identificar, assim, e já de cara saber, não, violência física é algum dano ali visível, algo que foi feito fisicamente de uma forma intencional, ok. Mas e as outras? Nós não podemos esquecer de nenhuma forma, né? Que a gente tem outras violências e que, em alguma medida, uma está contida na outra. Então, por que eu falo de saber quais são os tipos e de saber explicá-los? Porque a gente tem algumas pegadinhas muito comuns que acontecem, que trazem palavras-chave e que se a gente não tiver esperto ali na hora sobre quais são os tipos de violência, se a gente não tiver focado aqui nas nossas aulas, a gente não vai conseguir diferenciar uma da outra. E nós podemos cair nesse limbo aí de, na hora, acabar respondendo algo que não corresponde à realidade. A violência sexual, ou algum ato, né? Ou qualquer ato, onde um responsável vai utilizar essa criança ou esse adolescente para fins de satisfação sexual, de gratificação sexual. Então, a violência sexual, eu coloco ela ali como uma segunda, né? Nos graus de complexidade, gente, eu já coloquei na ordem, tá? É muito mais comum uma pessoa saber o que é violência física e o que é violência sexual do que saber identificar, por exemplo, a violência psicológica dentro de um contexto onde também existe a violência física, onde também existe a violência sexual. Lembra que eu falei da violência como um fenômeno multifatorial? Então, vários fatores levam a cometer e levam a se submeter à violência, ok? E aí, a gente precisa entender que dentro desse contexto da violência, há possibilidade, e é muito comum que aconteça, que uma violência traga outra contida dentro dela, né? Então, uma pessoa que sofre uma violência sexual por anos, afio, muito provavelmente passou por uma violência psicológica, passa por uma violência psicológica, onde há uma ameaça, onde há uma tortura ali, e aí é muito comum da gente ver isso, tá? Atos que incidem na saúde ou no desenvolvimento emocional da vítima de forma não física. A violência psicológica, ou também chamada de violência emocional, ela é muito mais velada do que outras violências, porque os traços não são visíveis a olho nu. São muito profundas as feridas causadas pela violência psicológica, porém, não se vê de cara, né? Como a violência física, por exemplo, é capaz da gente identificar. A gente é capaz de identificar ela muito mais facilmente do que a violência psicológica, tá? Então, todo o processo de ameaça, tudo aquilo que rebaixa ali a autoestima, que bloqueia, que impede emocionalmente alguém de seguir, a gente tá falando de violência psicológica. A violência institucional são aquelas violências ocorridas dentro de algumas instituições que são de guarda temporária. Dentro do próprio sistema sócio-educativo pode ocorrer alguma violência institucional. Deixa eu dar outros exemplos aqui, aleatórios, tá, gente? Abrigos, lugares de passagem, onde esse indivíduo vive, porém, é uma guarda temporária, ou espera-se que seja uma guarda temporária, tá? Então, a violência institucional é muito parecida com a violência doméstica, ocorrida dentro de um lar, dentro de uma residência, só que nesse caso aqui é dentro de alguma instituição. E a negligência? Por que que eu coloco ela ali no finalzinho? A negligência, gente, é muito confundida. E é muito comum que as pessoas misturem a negligência com outro tipo de violência. E a negligência, assim como a violência emocional, psicológica, ela vem junto com outras também. Aqui, pode ser que uma venha junto com a outra de uma maneira muito velada. E a gente não é capaz de identificar. Por isso que eu trago isso como um ponto importante, pra que na hora da prova a gente compreenda cada uma delas e não caia em pegadinha, tá bom? A falha dos responsáveis, né, em proporcionar o desenvolvimento da criança e adolescente em seus aspectos mais importantes, mesmo quando eles têm condições para tanto. E, aliás, principalmente quando eles têm condições para tanto e não promovem, não prover essas necessidades básicas, nós estamos falando de um tipo de negligência. Então, eu estou negligenciando o direito daquele indivíduo, ok? E aí, gente, eu trouxe pra vocês, dentro da dica número 3, uma prova de perito criminal. Ela é relativamente recente, foi em 2018. E por que eu trouxe essa questão? Pra que a gente identifique algumas palavrinhas-chave, né, como eu citei. E a gente vai trabalhar em cima dela, tá? Com referência aos maus tratos e a violência na infância e na adolescência, precisamos encontrar aqui uma opção correta que se relacione, né, que seja relacionada a maus tratos e a violência nesse período que nós estamos estudando aqui. Então, vamos lá. Por que eu falei de palavrinhas-chave? A gente vai identificar isso aqui agora, tá? Classifica-se como abuso sexual qualquer contato ou interação entre uma criança e alguém em estágio psicossexual equiparado ou mais avançado no desenvolvimento, tá? Então, abuso sexual pra essa alternativa seria qualquer contato ou interação entre uma criança e alguém em um estágio igual, né, sexualmente falando ou mais elevado, mais desenvolvido. Letra B. Eventos estressores, traumáticos, ocorridos na infância, constituem fatores de risco, vimos aqui, né, alguns fatores de risco, para o desenvolvimento do indivíduo, pois podem provocar prejuízos físicos, sociais, comportamentais, cognitivos e emocionais. Letra C. As categorias básicas de maus tratos são apenas o abuso físico e o abuso sexual. Letra D. Até o presente, a literatura especializada refuta a existência de associação entre maus tratos e alterações neurobiológicas. Violência contra criança e adolescente difere de maus tratos, porque a primeira violência contra criança e adolescente é definida como uma série de ações repetitivas e intencionais, enquanto maus tratos se refere a atos de omissão ou negligência que prejudiquem o desenvolvimento. Então, aqui está dizendo, gente, que a violência contra criança e adolescente é diferente de maus tratos, tá? Porque a primeira é uma série de ações que precisam ser intencionais e repetitivas para ser considerado violência, e a segunda, que seria os maus tratos, se referem a atos de omissão ou negligência que prejudiquem o desenvolvimento do indivíduo, tá bom? Então, vamos lá. Por que que eu destaquei, bem rabiscado aqui, por sinal, mas vocês estão acompanhando, dá pra compreender. Por que que eu destaquei aqui essas palavrinhas, tá? Muito cuidado, gente, muito cuidado com palavras como qualquer, sempre, nunca, tudo. Palavras extremas, tá? Tendem a trazer algumas pegadinhas. Porque pode ser até que a alternativa esteja ok, e talvez ela esteja até certa, com exceção daquela palavra. Porque aquela palavra traz um contexto onde não é possível verificar mais nada, além daquilo dali que está escrito com aquela palavra. Aquela palavra, às vezes, ela vai sintetizar algo muito importante, em uma única palavra você perde toda a alternativa, você perde toda a oração, ok? Então, classifica-se como abuso sexual qualquer contato. Será que é qualquer contato? Abuso sexual, então, seria qualquer contato entre uma criança e alguém com estágio equiparado, criança também seria, né? Ou um adulto, né? Alguém com desenvolvimento psicossexual mais avançado do que ela. Então, muito cuidado, tá? E vamos eliminar essa alternativa aí. Eventos estressores e traumáticos. Eu acho que é muito importante a gente entender, até pelo que a gente já estudou aí, alguns slides atrás, é que esses eventos que são traumáticos, que são estressores, de fato, eles fazem muita diferença na infância, né? Até porque isso vai determinar alguns fatores de risco, como eu destaquei ali, para o resto da vida desse indivíduo. Então, de fato, esses eventos ocorridos na infância, constituem alguns fatores de risco, tá? Para que o desenvolvimento ocorra de uma maneira inadequada. Pois podem provocar prejuízo físico, social, comportamental, cognitivo, emocional. É claro que qualquer evento estressor, muito traumático, ocorrido ali na primeira infância ou no período da adolescência, vai ter prejuízos aí no restante da vida, tá? As categorias básicas de maus-tratos são apenas... Lembra que eu falei? Cuidado com as palavrinhas extremas, tá? São apenas o abuso físico e o abuso sexual. Não, né, gente? Então, não são apenas. Maus-tratos também englobam outros tipos de abuso. Até o presente, a literatura especializada refuta, tira, invalida a existência de associação entre maus-tratos e alterações neurobiológicas. Se a gente entende que eventos estressores, traumáticos, aqui como tá na letra B, são... Tem consequências no futuro, né? São determinantes de fatores de risco? Então, é claro, né? A gente não pode dizer que refuta, que tira, né? Que invalida a associação entre maus-tratos e alterações neurobiológicas. Alterações neurobiológicas seriam essas consequências. Os maus-tratos seriam os fatores de risco. Então, também está errada. Violência contra criança e adolescente difere, ou seja, é diferente aí de maus-tratos. Eu poderia parar aqui, porque, gente, a violência contra criança e adolescente difere de maus-tratos nem sempre. Por quê? A primeira é definida como uma série de ações repetitivas e intencionais. Intencional, ok, né? Foi violência. Mas repetitivo, e quando ocorre um único abuso, né? Um único momento ali, então isso não é violência? Então, a gente precisa pensar nessas palavrinhas que são chaves, tá? Enquanto os maus-tratos se referem a atos de omissão, negligência, que prejudicam o desenvolvimento saudável do indivíduo. Ok, maus-tratos pode ser classificado nessa categoria, verificado nesse lugar. Mas, esse momento em que eu olho para a violência como algo que precisa ser repetida para ser enxergada, né? Está errado. A gente não pode colocar como sendo dessa forma, ok? Apagar aqui, né? Para a gente poder continuar sem confundir o que está escrito. Bora lá? Então, nossa dica número 4, última dica aí da nossa aula de hoje, seria a lei de mediação de conflito. Então, se há uma violência, né? A gente precisa trabalhar para que esse conflito seja mediado, para que a gente minimize os riscos, né? Então, o que eu destaco nessa lei, gente? O segundo artigo dela é muito importante, porque traz quais são os princípios que orientam essa mediação de conflitos, tá? E que princípios são esses? A imparcialidade. O mediador, ele tem que ser imparcial, né gente? Ele é neutro. É aquela pessoa que está no lugar do meio mesmo, literalmente. Isonomia entre as partes, a oralidade, a informalidade, a autonomia da vontade das partes, é preciso que exista, a busca do consenso, se não não há mediação, né? A confidencialidade, a boa fé. As dimensões extrajudicial e judicial, por que que eu deixei em destaque ali embaixo, né? Porque a nossa lei da mediação de conflitos, ela traz que a mediação pode ocorrer nesses dois contextos, de forma extrajudicial, fora do âmbito judiciário, né? E judicial, dentro desse âmbito aí. Então, é muito importante que vocês foquem também nessa lei de mediação de conflitos, porque a nossa, o nosso edital, muito provavelmente, vai trazer aí como uma das nossas necessidades de estudar. E até pra gente compreender também como é que funciona esse trabalho dentro de um sistema socioeducativo. E aí, a gente tem algumas práticas restaurativas, que eu resolvi colocar, gente, porque quando a gente fala em mediação de conflito, a gente tá falando de algumas práticas que são capazes de restaurar alguns vínculos e que vêm a garantir os direitos da criança e adolescente, tá? São algumas ferramentas que vão possibilitar um diálogo, contribuindo pra reparação dos danos, tá? Restauração dos vínculos e promoção da responsabilização. É um momento onde eu procuro restaurar a ideia de que eu preciso me responsabilizar, mas eu também tô resguardado ali dentro daquele sistema. Então, essa reparação de danos que esse espaço de diálogo é capaz de proporcionar, pode vir a alterar um pensamento que altera um comportamento a partir daí. Utilizados com qualquer pessoa, com qualquer grupo, as práticas podem ser utilizadas. Elas podem ser utilizadas em qualquer âmbito, tá? Elas têm um caráter mais preventivo, mais proativo e também pode ser responsivo, como eu trouxe ali a questão da responsabilização. Contribui pra criar ou pra restabelecer algum tipo de vínculo, tá? É necessário a intervenção de um facilitador ou de um mediador. Então, a gente teve aqui atrás, né? A lei da mediação de conflitos e a prática restaurativa está contida. É uma das práticas utilizadas pra que a gente possa mediar um conflito. Através de um facilitador, que vai ser essa pessoa do meio que eu coloquei. O facilitador, ele não julga, gente. Ele não intervém na decisão das partes. Ele é alguém que tá ali pra buscar um meio-tempo, pra buscar um consenso, assim como eu coloquei pra vocês aqui, que a mediação de conflitos, ela busca um consenso. Ok? Gente, é isso. Por hoje é isso. Eu trouxe aqui quatro dicas, mas também trouxe uma síntese. E a gente vai conversando, a gente vai elaborando aí novas ideias. Vamos procurar nos canais da Monster, Instagram. A gente tem o nosso canal do WhatsApp, a gente tem o nosso canal do YouTube, né? Aqui com vocês. E a gente espera estar junto aí até o final. E que a gente garanta a nossa vaga, ok? Aqui é Monster e aqui a gente se preocupa com a sua aprovação. Tamo junto!